Deixar um agradecimento especial também a Rafa, muito obrigada irmã, você é incrível E eu tô muito feliz, gente Ai galera, tenho nem palavras pra expressar minha felicidade Porque eu tive, gente, você não tá entendendo a treta que eu tive com os co... Um outro jogando lá, hein Olha lá, eu vou tomar um pouco Vamos falar aqui de novo, ó Cheddar com bacon, Big Mac, Coca-Cola lata, Fanta Guaraná, McFlurry, Quarteiro... Ó, eu quero contar os hambúrgueres Big Mac, Big Taste, Molho Ranch, Casquinha em Casa, McFlurry, Fanta Guaraná, Cheddar McMelt, tem dois Quarteirão com queijo, Big Mac, Torta de Banana, McFritas, Cheddar e Bacon McNiftiku Bacon McNiftiku Bacon? Isso Pra duas pessoas, tem o McChicken e um negocinho de criança Coca-Cola lata e Chicken McNuggets Mais unidades Tá bom, né amor? Tá ótimo Pede aí, Chico Pede aí, Chico Tá bom Pede aí, Chico Deixa eu ver quanto d'air Vou colocar farinha Depois você vai colocar creme de leite ou leite, tanto faz, um dos dois Depois você vai colocar 4 fatias de cheddar E aí depois, se ficar muito grosso, você vai colocar leite até ficar mais molinho Depois você vai misturar tudo, bota um pouquinho de feixe ralado por cima e tá pronto Vai lá, meu, grava lá É comida E você tá pegando esse vídeo aqui O que acontece? Você vai apertar aqui Não, 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 vai dirigir Não, não, não A gente dirigiu a TV Bom dia, a gente já acorda com um gato na nossa casa Eu não tô entendendo nada A Rafa tava gritando aqui Tem um gato na nossa casa Amor, e agora? Já tá aberta ali Acho que ele vai embora Vai embora Um dia A gente já acorda com um gato na nossa casa Eu não tô entendendo nada A Rafa tava gritando aqui Tem um gato na nossa casa Amor, e agora? Já tá aberta ali Acho que ele vai embora Vai embora, gatinho Você não mora aqui Por que que você tá aqui, gatinho? Tem um... Ele tá... Ele tá de roupa Ele tá de roupa Psss, 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 psss Oi, gatinho Oi, oi Oi, gatinho Oi, psss, psss, psss Tudo bem? Você quer ser nosso amiguinho? Mô, vem cá, ele que ele é amigo Quê? Rafa tem medo de gato Psss, 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 psss Psss, 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 psss Minha mão tá um pouco molhada Acho que ele vai ficar chateado Se eu fizer carinho nele Então eu vou fazer não Psss, 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 psss Oi, gato Oi, gato O que que você tá fazendo aqui, gatinho? O que que você tá fazendo aqui? Gente, eu tô muito emocionada Olha o que chegou aqui em casa Ai, gente Tô muito emocionada Ai, meu telizinho Gente, olha que lindo Nossa, meu pele feio Mas, gente, olha o que chegou Não ganhei nada, não Eu que comprei mesmo Tive mó BO com o correio Mas finalmente chegou E eu tô muito feliz, gente Ai, ele é muito lindo Ai, muito lindo Tô muito feliz Deixar um agradecimento especial também A Rafa Muito obrigada, irmã Você é incrível E eu tô muito feliz, gente Ai, galera Tenho nem palavras pra expressar Minha felicidade Porque eu tive, gente Você não tá entendendo A treta que eu tive com os correios, gente Ai, enfim Depois eu conto Mas, ai, tô muito feliz Já vou Já quero estreá-lo logo Porque ele é muito lindo Acabei de malhar agora Tava duas semanas já sem treinar Por conta da websérie Agora Já tava até me sentindo um pouquinho culpada Mas voltei Então Acabei de malhar agora E Eu vou imitar a Rafa Quando vocês preferem treinar De manhã ou de tarde Antigamente eu treinava 8 horas da noite Mas agora Fica melhor pra mim Eu começo às 5 Termino agora às 6 Vou marcar a minha linda Personal trainer aqui Brelinha E agora eu vou tomar meu banho Mas só quis falar Tomar de crasfiteira Falando que voltei aos treinos Voltando à rotina Tá pago Gente Tinha me perguntado Pra onde é que eu tava indo Tô aqui na casa da Rafa Luiz tá ali Jogando Meu tênis também Cara O Luiz me fez tirar o tênis do pé Porque ele fez uma pesquisa Pra saber se era falso ou não E a gente confega e compramos Eu não sei se é um ano Primeiro do que um midi Mas enfim É isso aí A gente confega e compramos Eu não sei se é um ano Primeiro do que um midi Mas enfim É isso aí Olha só com quem eu passei A tarde inteira Parou no meu cabelo de tubarão Olha só Não parece aquelas fantasias Que tem um negócio de tubarão assim Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas Se tiver perguntas muito diferentes Eu vou gravar um vídeo lá pro YouTube Então se eu não responder por aqui A sua pergunta fica de olho Porque eu respondo por lá Mas é isso gente Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas Se tiver perguntas muito diferentes Eu vou gravar um vídeo lá pro YouTube Então se eu não responder por aqui A sua pergunta fica de olho Porque eu respondo por lá Mas é isso gente